Vou fazer um vídeo aí deles tomando sol aí, ó, de baixo da árvore lá, né? Só que eles têm medo aí, ó. Eles estão com medo lá. Tá tudo bem, não vai ficar com medo? tá rodando? tá êêêê ai, cheiro estranho é tá bom aí? é a natureza pra vocês aí, ó saiu da quarentena tá na rua tá, já vamos subir já